Cátia! Cátia, irmãito! Vamos, vida! Partiu! Já comecei a tomar uma cervejinha, cerveja! Você tá foda, hein, Deolane? Você veio aqui atrás do Kevin, aqui em Cancun, mano. O que você quer fazer aqui em Cancun, atrás do Kevin? Fala pra mim, mano. Eu, né, Brasil? Atrás dele. Fala pra mim, fala pra mim o que você quer fazer aqui. Fala pra mim, fala. Partiu, comemorar o 23 do Kevin. Esquece, o homem tá fazendo 23 anos, né, mano? Pô! Mas é o que falar. Chegamos. Esquece! Chegamos, esquece! Quer acordar? Acordou. Quem não acordou, vai dormir. Para de... com esse negócio, essa voz tá irritando já. Tá irritando por quê? Por quê? Por quê? Por quê tá te irritando? Você tá fazendo forçada. Fala no irmão. Esquece! Aê, já vou anunciar aqui, certo? E aí, Neizinho? Aê, Neita, anunciado. Aê, Dada Boladão? Não tem mais pra onde fugir. E aí, Livinho? Não tem pra onde fugir, mas vamos fazer o contra um. Tá aí a dupla, hein? Não tem como fugir. Esquece, tá fechado. Não tem como fugir. O homem já falou que vai levar o goleiro. Já era. Kevin Falcão contra Livinho e Dada Boladão. Tá fechado agora. Até rimou. Olha o eletrônico rolando. Hoje tem a maior festa de eletrônico do mundo. Esquece, hoje tem eletrônico. Por quê, Toma? Amor, você quer o quê? Você quer comer o quê? Quero comer nada. Quero só beber. Quero só beber. Quero só beber, mas vou só beber. Aqui não escurece nunca. Olha que noite linda a família. Não escurece, a lua ilumina. Nossa noite, nossa vida, nosso destino, nosso caminho. Deus é mil graus. Dê valor. O homem tá na casa, o homem tá na casa. O que é isso? O que é isso?